A CIDADE NO BRASIL ONEK A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado. E você deve ir compartilhando também aí no seu Facebook, né? Branquinha Araújo está assistindo. Nosso muito obrigado pela audiência. Obrigado. 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 E lembrando que esse torneio de sinuca que está acontecendo aqui na cidade de Acari conta com o total apoio da Prefeitura Municipal de Acari na gestão do prefeito Isaías Cabral. Está nos assistindo Juliano Azevedo, Bruno Chateaubriand, Cícero Félix e a Branquinha Araújo, né? A todos vocês, internautas, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado. Agora, depois, vou me painsar TV. Ainda сосledir para para fazer sua luz do que a gente está assistindo, né? Por que, claro, estou aqui na minha besta se divertindo. Em uma постоянidade falando, assim, está próximo a gente que me imagina com o ouvinte da natureza que estão Obrigado. O que é o senhor? O que é o senhor? Oito pontos ítero. 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 Oito tentou fazer a maior tacada. Foi para as bolas grandes. Oito pontos ítero. 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 A CIDADE NO BRASIL